E aí pessoal, beleza? Pessoal, estamos aqui eu, minha esposa e meu enteado para a gente trazer mais um vídeo aí bacana para o canal. Hoje estaremos aqui mostrando como preparar tilápia sem espinho e fazer aquele frito bacana para mostrar para vocês aí. Dá um alô para a galera aí pessoal. E aí pessoal, beleza? É isso aí pessoal, acompanha aí, fica ligadinho que daqui a pouco vai sair o frito. Aí pessoal, estamos aqui para dar continuidade, mostrando vocês aí como preparar tilápia sem espinho. Essa tilápia aqui pessoal, é aquela que a minha esposa pegou no outro vídeo passado, que quebrou a vara. Então vou mostrar para vocês aqui como eu faço para preparar ela sem espinho e fazer o frito para vocês aí. Traz a câmera mais próxima agora para o pessoal acompanhar. Aqui pessoal, eu já até comecei aqui, dei um corte, perto dessas espinhas que ela tem nas costas, a gente faz esse corte aqui, até chegar nos espinhos dela que descem para o lado da barriga. Aí a gente corta eles, a gente corta eles, eu já cortei aqui para adiantar para vocês verem, do lado e do outro. A mesma coisa, aqui eu não cortei ainda, para vocês verem como que eu faço. Eu venho por dentro da barriga dela e corto os espinhos aqui, perto da coluna. Pronto, cortei os espinhos aqui, vindo para a calda dela, travessa a faca, vazando a faca aqui, perto dessa outra nadadeira dela embaixo. Aí é só trazer até na calda, pronto, vazou na calda, acabou de vazar aqui, isso. Separa isso aqui, agora para mostrar para vocês como que eu tiro os espinhos dela pessoal, aqui estão os espinhos que vêm lá para a barriga. Eu pego a ponta da faca aqui no espinho e vou separando eles, um a um, separando eles até chegar no último. Aqui está o primeiro, é só fazer isso aqui, limpa ele com a faca, a beirada, pegou aqui com a faca, é só puxar, o espinho sai inteiro pessoal, está vendo? Vamos tirar o próximo aqui, ó, limpou ele, para soltar, puxou, sai o espinho inteirinho, está vendo? Então acompanha aí, vou dar continuidade aqui, ó, sai o espinho, vamos para o próximo. Ó, sai o espinho inteiro pessoal, então vou terminar de tirar essa aqui e já volto, mostrando, tirando a outra, acompanha aí. Aí pessoal, voltei aqui, ó, já tirei os espinhos grandes, agora aqui, ó, você passa a mão, próximo aqui onde era a cabeça do peixe, tem uns espinhos em forma de Y. Y, é só você levar a ponta da faca, ó, com a ponta da faca você tira ele, ó, aqui ó, ele aqui, ó, pegou nele, aí sai aqui, ó, ele é um formato de Y. Y, e é só aqui, para trás aqui não tem pessoal, é só aqui na frente aqui, ó. Pronto, tirei eles. Para melhorar ainda mais pessoal, para evitar algum espinho ficar, você pode fazer a mesma técnica da traíra, de bater a faca por dentro aqui, mas não nela toda, que aqui não tem espinho, é só nesse meio dela aqui, ó, ela não é como a traíra, que tem na carne toda, é só nesse meio. O que é que você faz? Dá uns batidinhos aqui assim, ó, ó, pronto. Se tiver algum espinhozinho, já era, não tem mais. Então aqui, ó, só picar e temperar que está o filé da tilápia. Agora acompanha aí, que eu vou passar para a outra parte, ó, a outra parte. Você pode fazer a mesma coisa, ó, corta a cabeça. Opa! Opa! Ó, separou a cabeça aqui, ó, tá aqui a cabeça, que eu vou terminar de lavar ela daqui a pouco. Aqui está a outra parte dos espinhos, ó, tá cortado os espinhos aqui por dentro. Aqui é a mesma coisa, ó, virou, vai passando a faca assim, ó, nos espinhos. Vazou a faca aqui por cima, ó, da nadadeira dela, ó. Aí é só ir levando até na cauda, ó. Pronto. Aqui, ó, só ficou os espinhos. Esse aqui a gente enterra lá para não, a criação, um gato, cachorro, comer e não comer e não engasgar com isso. Aqui da mesma forma. Soltou os espinhos, ó, um a um. É só limpar ele um pouquinho aqui, ó, com a faca, ó. Ó, limpou ele um pouquinho, é só pegar aqui. Também você pode usar também um alicate de bico, fica mais fácil para você pegar, pessoal. Aqui é porque eu já tenho o costume, ó. Puxou. Já saiu dois de uma vez, pessoal, ó. Então, vou terminar aqui e nós já vamos partir para o frito, ok, pessoal? Acompanha aí, fica ligadinho, não sai daí, não. Aí, pessoal, acompanha aí que agora a minha esposa vai temperar a tilápia que já está prontinha aqui, ó. Sem espinho. Acabei ajeitando também uma treirinha aqui, pessoal, ó. Acompanha aí que ela vai temperar aqui. Vai passar aquele fubazinho e fazer o frito aí para a gente almoçar aqui. No caso, esse tempero aí é o quê, meu bem? Esse é o tempero completo, né? Tempero completo. É o tempero completo esse aqui, ó. Sem pimenta. Aí, pessoal, é só pôr o tempero a gosto. Esse aqui já tem várias coisas nele. Tempero a gosto. Passa um fubazinho. E fica bom demais da conta. A tilápia, mostra a cabeçona dela aí, meu bem. Aí a cabeçona dela. Olha aí, pessoal. E aí, pessoal, aqui, ó. Olha o bocão, hein? É lindo, hein? Isso aí. Temperou? Vamos botar um fubazinho agora. Aqui já tá quente ali, não tá? Tá quente. Aí, pessoal. Passa o fubazinho, ó. De um lado e do outro. Tá meio frio. Aí, pessoal, ó. Minha esposa já colocou um aqui no óleo. Tá lá passando o fubazinho nos outros. Ó, o cabeção da tilápia. Aí, pessoal, ó. Com ela passada o fubazinho. Vai lá, bota no óleo. Muitas maravilhas. Coisa linda, hein? Aí, pessoal, ó. Tá saindo um frito da tilápia e a traíra aí, ó. A tilápia sem espinho. E fica uma delícia. Acompanha aí. Nós só vamos terminar aqui o frito. E vamos mostrar aí fritinho aí pra vocês aí. É isso aí, pessoal, ó. O frito saiu aqui, ó. A tilápia sem espinho. Vou mostrar pra vocês mais perto da câmera aí, ó. Pega o prato, meu bem, não? Olha aí, pessoal, o frito, ó. A tilápia sem espinho, hein? Acompanha aí. Nós vamos comer aqui. Tá servido aí, pessoal, ó. Tilápia sem espinho. Bora comer, pessoal. Sirva conosco, pessoal. Vamos agradecer a Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus abençoa. Este alimento, Senhor. Que nunca venha faltar em nossa mesa. Abençoa, Senhor, a cada um que está nos assistindo. E a cada mesa, meu Pai. Que o Senhor nunca venha deixar faltar o pão de cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Tá servido aí, pessoal? Fiza-se conosco. Hum! Sem espinho, pessoal. Fica muito bom. Bota um limãozinho aqui, ó. Hum, velhice, hein? Hum! Limãozinho, desce bem. Limãozinho, pessoal, ó. Dá um gostinho gostoso na comida, no peixe. Cheio de semente. Ô, Sérgio, você está querendo também, né, né? Mamãe vai dar. Bota um limãozinho, pessoal, ó. Fica gostoso. Tá bom o peixe aí, né? Tá uma delícia. O Gregorio está aqui com uma tilápia sem espinha aí, pessoal, ó. Está muito gostoso. O vídeo foi esse aí, pessoal. Eu espero que vocês gostaram. Não deixe de se inscrever. Ativa o sininho para receber as notificações do canal. Deixa aí nos comentários aí o que você achou, porque a gente vai fazer o sorteio da bateria. E o YouTube sorteia o seu comentário. Então, pessoal, fique todo mundo com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!